O IEL está com mais de 800 vagas de estágio disponíveis nesta semana. As áreas com mais oportunidade são administração, pedagogia, ciências contábeis, engenharia civil e direito. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3216-0300. E os SESI e SENAI oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para a capital e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem cursos de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Em Goiânia, tem mais de 1.100 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Oportunidade para atendente de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de limpeza e vendedor. Os interessados devem procurar a sede do Cine, na Rua 1, no centro, com documentos pessoais e comprovante de endereço. Informações pelo 62-3524-2708. E tem mais, hein? Só para auxiliar de produção são 420 vagas. Tem ainda oportunidade para ajudante de carga e descarga e manutenção industrial. Os candidatos devem comparecer hoje, na Central Mais Emprego, com documento pessoal e comprovante de endereço, das 8 da manhã às 4 da tarde. O endereço é Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no centro de Goiânia. O Hiper Moreira está com 115 vagas abertas para as novas lojas do setor oeste e do Jardim Goiás. Repositor, operador de caixa e auxiliar de padaria são apenas algumas das oportunidades. Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail que aparece aí na tela, ou pelo número de WhatsApp, que é o 62-99416-5681. E olha, tem 250 oportunidades para trabalhar na nova unidade do Atacadão Dia a Dia, na Avenida Rio Verde. Tem vaga para auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, açougueiro, repositor, entre outros. Se interessou, procure então o RH da loja da Avenida César Lattes, das 8 da manhã às 4 da tarde, até sexta-feira.